E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. O primeiro que eu vou gravar depois do que, ó, 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 isso aqui é o quê? É um troféu da lei da Java. Esse eu vou fazer um vlog conversando com vocês sobre isso, eu vou gravar na outra câmera, no webcam, pra ficar com uma qualidade melhor, né, pelo amor de Deus. Mas o vídeo de hoje não tem muito a ver com isso, tem mais a ver, na verdade até tem, porque o André Lucky, ou o André Sorte, ele fez pra mim uma compilação dos vídeos que eu pedi. Sim, eu não esperei que alguém fosse fazer, e ele fez. O vídeo eu vou colocar aqui no cantinho da tela, aqui, tá? Se você quiser ver, você clica nele ou clica no link que tá aí no topo da descrição, e vai lá ver ele original, grandão, ficou muito louco. Esse aqui é um vídeo de react, eu queria agradecer muito, André, eu adorei. Eu vi que mais pessoas fizeram, eu não tive muito tempo de ver a maioria deles, mas todos ficaram muito bons, então eu queria agradecer muito a todos vocês. E eu vou deixar o link aqui pro vídeo original do André, então clica lá pra você assistir em 1080p. Esse aqui é o meu vídeo de react, jovens, sim, então a gente vai... Tá na boda, né? Então vamos aproveitar aí, vamos fazer um... Vou assistir o vídeo de react, minhas top kills do último mês. Ele falou que ele pegou 30 vídeos, que no total tinha 125, que ficou bem difícil, né? Mas 30 vídeos ele pegou, e tô como? Ah, mira, tá como? Só ver, molequeado. Vamos seguir o patife, vamos seguir o patife. Vamos, 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 segue o patife, segue o patife, segue o patife. Vem, 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 vem. Depois você pergunta porque eu gosto de Rainbow Six, né, mano? Não tem como eu não gostar dessa bagaça, tio. Olha, ele nem tá percebendo, ele nem tá percebendo. Ui, será, vai para ele não? Vou até cair aqui, ó, deitado. Caralho, mano, tô muito na impressão que eu tô sendo seguido, vocês não fazem ideia. É, pensaram que eu tô sendo seguido. Man, esse dia foi muito engraçado, mano. Tem dia que a gente só dá risada nessa porra. Olha, se desfaçando. Agora começa o show. Olha aí, observem as técnicas, mano. Bucky, parede vazada. Ou com a mira. O cara reviveu o maluco com dock. Ô, louco, olha isso, olha isso. Onde, onde? Olha, 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 ó. C4. Colô, não foi ninguém, o jump maluco. O cara não espera, véi. O cara não espera que você vai vir daquele jeito. Esquerda, fã, esquerda, fã. Só fã, você não consegue ver nada, mano. Tá embaixo de você, fã. Ó, embaixo do funk, hein. Só voltei e como? Play! Ah, meu jogo lavou, véi. Caralho, o que tá acontecendo? Olha, tchê, você tá tirando esse mineral ali, mano. Você viu o jogo bugando? Errado. E bendei o tiro na parede que dava pra quebrar. Vai aqui. Boa, 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 liga. Lá no fundo, tá protegendo a mão. Eu cometi um erro nesse aí, viu? Deu certo que o cara não tava com a cara, mas eu entrei sem mirar. Senhoras, eu acho que eu vou apelar. Caguei. A musiquinha tá muito boa. Não sei como que você achou a música, brother. Eu vou ver o cara também, eu vou ver o cara também. Pega o rapel e finaliza o maluco. Olha a entrada da SWAT funcionando aí, Drizze. Vai, partiu. Levanta pra virar. Na cobrinha. O cara não esperava que eu tava ali, parceiro. Olha aqui, ó. Ó, ó, pensaram frente. 3, 2, 1 e... Pau! Entrou, pegou o cover, achou o primeiro. Play! Cabeça. Outra. Play! Duas cabeças já, tio. Olha aí, tio. Tô como com vocês com esse fluido do cachorro aí. Matei outro já. Opa, amigo. Voltei. Olha essa técnica, que essa é louca também. Eu imaginei que tinha alguém ali, né? O cara não sabe pra onde olhar, brother. Isso é da hora da F também. 3, 2, 1, vai! Olha o Drizze aqui do meu lado, morrendo, ó. Que burro ali em cima. Opa, tem sim, já batei um aqui, ó. O maluco não sabia quem é mirar, tio. Eu apertei F em vez de apertar G. Eu apertei hoje. É muito tarde morri, mano. Foi o meu Bichard. Atrás, atrás, Pedro. Quem que é? Opa, tive? Ô, foi muito feio isso, na moral. Deu muito certo. Deu muito certo, tio. Deu muito certo, gente ganhou. Eu morri pro meu Bichard, mano. O Drizze é muito burro. Ô, vocês estão achando o nosso time bom pra caralho? O quê? O nosso time, tipo, tá muito bom. O nosso time tá muito bom, Opa, tive. Não, tá mais ou menos. Vale o desafio hoje o time? Qual que é o desafio, qual que é o desafio, qual que é o desafio, qual que é o desafio. Ah, Drizze. Ah, mas que... Ele pegou de outro vídeo, já cortou. Foi 2x0. Por que que foi isso? Ah, não, você não tá fazendo isso, sério. Olha, eu vou pular, eu vou pular pra recuperar a vida. Vou pular, eu vou pular pra recuperar a vida, mano. Olha o de Buck brilhando de novo. Tem que ser quase cuidado. Pra quem duvida do Buck. Nunca duvidei. Caralho, vamos lá, time. Já era, time. Acabou, amigo. Acabou, amigão. Isso aí que eu fiz é uma técnica que... Ai, 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 ai. Isso é uma técnica que chama buraco da morte. No Rainbow Six. Você faz ela com o Buck, entenderam? Bom, matei outra aí, queridos. Aí, queridos. Porra, 7... O melhor desafio do Brasil. Caralho, aqui nós mandamos essa bagaça. Começou. Começou, começou. Isso é muito bom. Ele colocou as razões. Não dá pra matar! Não dá pra matar! Não mata! Não mata mais! É sério que não mata mais? É mentira! É mentira! É mentira que não mata! Por que que não mata? Ó, de novo. Só filma só. Ó, olha essa. Blow! Olha aí, rapaz! Rapaz, velho que deu? Isso aí é a mesma partida. Eu já tava lá dentro, velho. Entrei, matei o cara, peguei na porta. Essa é muito boa, mano. Cara, deu. Ó. Cabecinha. Smoke pra ganhar tempo. Tentei voltar pra posição. O cara tá aqui do meu lado, ó. Ó o passinho. Trouxa. Quase que peguei mais um aí, se não fosse... Se não fosse... Deu mais um ali. Deixa eu cuidar um ali. Calma, não consigo matar o terceiro. Sei não, né? Quem te matou? Olha o fundo da galera aqui. Ó, 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 ó. Já era time. Agora a escada. Só... Ah, subiu a escada, velho. Boa, 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 boa. Miei ele. Miei ele pra caralho. Fica aí, fica aí, fica aí. Ó o stereo fazendo a call e eu não escuto, ó. Sou muito filho da puta, mano. Se você quiser, ele tá mirando mais. Não, não, não. Volta, volta, volta. Ele subiu, entrou dentro da sala. Ele tá aí, tá aí. Para aí, Patice. Uh! Olha essa. Boa, Patice. Caralho. Uma rajada assim, ó. Duas cabeças. Aí, ó. Buraco da morte de novo, hein, ó. Buraco da morte do Buck. Matei dois, velho. Uma viadagem. Com Killer Rolls. Opa, três ca... Aí, mano, tamo junto, André. Patifaria 2 milhões, como eu falei, o link do vídeo todo aí está aí no topo da descrição. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Patifaria, pela força de vocês. Eu finalmente, depois de... Depois de... Do... 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 Do Legends. Eu só cheguei aí. Voltei a gravar hoje. Então, vou gravar um vídeo falando do Legends. Vou fazer um vídeo analisando tudo. E eu queria agradecer vocês por esse apoio que vocês me dão sempre. Vocês são os melhores. Patifaria. É nóis. Tamo junto. Valeu, André. O link, como eu já falei, está aí no topo da descrição. Um beijo. No popote. Na narega direita que está tatuado, depilado e escrito. Patifia é uma lenda. É nóis, morecada. Tamo junto. Até a próxima. Fui.